Este é o Smartwatch Colm V70. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode desativar o modo não perturbe. Você arrasta de cima para baixo, ele vai abrir aqui nesta tela. Pode ver, quando o modo não perturbe estiver ativado, ele vai estar aqui selecionado essa opção. E para você desativar, é só você vir aqui, se ele desselecionar essa opção, pode ver, agora não está selecionado mais e agora eu desativei o modo não perturbe. Se você selecionar novamente, ele vai perguntar se você quer ativar o modo não perturbe. Se você selecionar aqui no X, ele não vai ativar essa opção. É essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como você pode desativar o modo não perturbe neste smartwatch. Não esqueça de deixar seu like, se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações e veja mais dicas desse smartwatch entre outros modelos. E caso você queira comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.